Olá meus parceiros, sejam bem-vindos aqui a mais um react de música. Eu ia tentar fazer algum barulho com aquilo, mas eu acho que só tirei pó. Até porque isto está sem proteção e eu muito rapidamente ficava sem a língua. Mas pronto, minha gente sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Riggs e hoje trago-te aqui mais um react de música. É verdade meu amigo. Hoje vamos ouvir Joint One com a música Praça. Esta música tem a produção de Little O e de Shailen. Vamos ouvir Praça. Joint One artista do Porto, do Norte. Não sei se ele é mesmo do Porto, atenção. É do Norte. Vamos ouvir este beatzinho. Let's go com Praça. Amanhã eu não sei, mas hoje eu quero fazer a minha massa. Nessas ruas que eu estou a chamar de casa. Por o Porto jogar na liga tipo o Barça. Finalmente eu consegui sair da praça. Mas hoje eu quero fazer a minha massa. Nessas ruas que eu estou a chamar de casa. Por o Porto jogar na liga tipo o Barça. Finalmente eu consegui sair da praça. Eu estou a fazer fumaça. Estou a frente de uma bitch, digo-lhe as ruas são minha casa. Eu moro num inferno, sou um diabo com duas asas. Duas pacas de ganas em dez minutos são pagadas. Não vou falar e não beijam. Eu gosto. Em descansar Eu não é ver, ganhar desp Emperor. Eu penso em pandemia que nada vem de uma beijada. Eu disse a minha figura talvez vá morrer na estrada. Uma ganzana boca que já estava enroada. Com água no meu cob. De certeza está a mim nada. Eu quero uma bitch que não seja uma mimada. Eu estou a fazer guita Tiago Palma Diz que é uma banha Eu não sei Mas hoje eu quero fazer a minha massa Nessas ruas que eu estou a chamar de casa Por o Porto jogar na liga tipo baça Finalmente eu consegui sair da praça Mas hoje eu quero fazer a minha massa Nessas ruas que eu estou a chamar de casa Por o Porto jogar na liga tipo baça Finalmente eu consegui sair da praça Quer sentar o cu no Audi e não no Mazda Estou em Gaia com o Domingos a beber o Icifo Magasa Eu quero figarro e tipo escotas com ganda pança Correntes no meu peito aumenta o peso na balança Aqui ninguém se amansa Coragem para os meus manos que deram a fuga para a França Vergonha na minha cara Coragem Eles criam-me vendo a merda graças A Deus vim esperança Eu rezo por mudança Polícias e racistas têm muitas semelhanças Meu voto vai em branco Ninguém merece confiança Muitos na minha zona estão a chorar por um pai Por um filho, por uma criança Toda a gente se cansa Mais do mesmo saco Somos vós que ninguém ouve Banda sonora da cidade Dos sonhos bala em ouro Quer ver dias cinzentos abrirem-se com o novo esposo Porque se for para viver pobre Eu não quero viver hoje Amanhã Eu não sei Mas hoje eu quero fazer a minha massa Nessas ruas que eu estou a chamar de casa Por um dos meus filhos de casa Isto está muito bom, mano E de fronte está muito catchy, mano Muito visto Mas hoje eu quero fazer a minha massa Nessas ruas que eu estou a chamar de casa Por um porto jogar na liga tipo barra Sim mesmo Sim mesmo Sanga azul novo projeto aí a partir minha gente entretanto já está na rua esse projeto eu irei ouvir também uma música mais recente agora aí nos próximos vídeos uma outra música do Joint One fiquem aí ligados, sintonizados pessoal deixe-me um comentário, diz-me o que é que tu achaste tu aí desse lado meu mano que ainda estás aí a ver o vídeo diz-me o que é que achaste inscreve agora, aproveita passa no canal do Cara Podre, dos Cara Podre ou da produtora Cara Podre eu penso que será mais assim da produtora Cara Podre passa no canal, eu vou deixar aí linkado o arroba é só carregares e veres o vídeo lá ouvires a música ouve nas plataformas digitais de streaming da minha parte fica por aqui o vídeo passa aí no meu canal, vê os meus outros vídeos inscreve-se se ainda não és inscrito ativa a sineta das notificações para não perder um próximo vídeo Jesus, até me estou a atropelar todo e deixa aí um like um likezão fortíssimo mano muito obrigado por estar aí desse lado espero do fundo do coração que tenhas gostado um grande e forte abraço aqui do teu Mano Riggs e eu vejo-te aí no próximo vídeo fui!